Atenção, cuidado ao abrir. Esse é provavelmente um dos vídeos mais loucos que você provavelmente já assistiu dessa série. E se um dia ele ganhar o Nobel de Física, não se preocupe. Ele é muito louco, o suficiente para isso. Eu te peço, encarecidamente, que você assista ao vídeo 2 desta playlist. O 63 e o 64. E o 65 também é bom, mas... Não veja esse vídeo antes desses, por favor, porque senão vai ser completo. Nem a cadeira vai se segurar no chão. Então, para você pelo menos ter uma cadeira onde você vai segurar durante a montanha-roça, você, por favor, assista a esses vídeos antes, ok? Muito bem. E se isso for uma coisa completamente chocante para o seu paradigma neutoriano, está tudo bem, faz parte. Então, vamos lá. Esse desenho, ele representa o que a gente chama de passado, presente e futuro. Porém, ele não é uma linha, certo? Então, assim, no geral, a cultura católica, judaica, islâmica, entende o tempo dessa maneira, como uma linha, onde a gente tem um momento, que a gente chama de presente. Esse momento, ele é discreto, ele é definido. Ele se chama presente. E o que está antes dele é o passado. E o que está depois dele é o futuro. Então, nesse sentido, o esquema do entendimento do tempo é algo extremamente simples e, eu te diria, linear. Porém, eis aqui o nosso desenho, onde esse ponto em vermelho aqui gera a ilusão do presente. presente, como uma ilusão. E a gente vai entender o porquê da palavra ilusão junto da palavra presente. Vamos com calma. Quando a gente muda de era, muitas vezes a gente reavalia a nossa vida. E o que a gente chamava de verdade, o que a gente chamava de certo, o que a gente, como a gente enxergava o passado ao terra. Então, dentro do que a gente chama de passado, algum canal já foi definido. Não existe múltiplos canais probabilísticos para o passado. Mas existem múltiplos espaços de interpretação do passado. Então, dentro do passado, tudo isso daqui é chamado potencialmente de passado. Se esse ponto, ele vai estar relativamente em qualquer uma dessas áreas, isso é relativamente irrelevante. No sentido de que m não é uma apreensão objetiva do nosso sistema, ele é uma apreensão subjetiva do nosso sistema. Inclusive o presente também é. Mas o presente é um pouco mais difícil a gente ter essa percepção de que ela é tão subjetiva quanto qualquer outra coisa. Por exemplo, se cair esse teto aqui agora, a gente não vai achar isso nada subjetivo, a gravação vai parar. Mas a forma como me relaciono com isso é completamente diferente. Aqui a gente está tendo um pouco do papo de psicologia védica. Se vocês ainda não assistiram os meus cursos de psicologia védica, valeu a pena, principalmente com esse vídeo, parar aqui no Jyotia Namastê e ir para a série do Psicologia Védica Módulo 1, onde a gente fala sobre esse conceito da mente e o conceito do como a gente, digamos assim, transforma o subjetivo e teoricamente em objetivo, como uma convenção. Então, o que aconteceu quando você comprou um carro? Vou dar um exemplo que eu acho que funciona bem. Suponha que uma pessoa está vivendo há 10 anos casado numa família e depois de 10 anos casado numa família, ele descobre ou ela descobre que a outra pessoa tinha um carro e que tem uma outra família junto daquela família e que, a princípio, aquilo dali não fazia parte durante esses 10 anos da vida. Mas imediatamente, naquele instante, todo o passado é reconfigurado. Porque todas as memórias vão, digamos assim, ser revisitadas e o caminho interpretativo habitual delas vai ser ressignificado. Então, suponha que a gente tinha um passado 1 até esse evento, digamos, marcante. Digamos que esse evento passado 1, ele fazia essa curva, digamos assim, de eventos. No momento onde há um fator abrupto, isso é mais fácil de visualizar dessa forma, essa curva de eventos, ela pode se alterar completamente. Ela pode ficar uma coisa antagônica ao que existia. Se você achava que antes a pessoa era, eventualmente, muito dedicada, que tinha que passar, não tem quanto tempo viajando, trabalhando, depois você pode passar a achar que esse tempo todo estava com a outra família e que ele sempre esteve te enganando. Eu estou pegando esse exemplo porque eu acho que ele é um exemplo que consegue comunicar com as pessoas o que é essa ideia do passado mudar. A gente tem uma noção de que o passado é fixo, ele já aconteceu, ele está travado. Isso daqui, a princípio, na cultura ocidental, é rígido. Ainda que, na cultura ocidental, seja aceito que existem vários caminhos potenciais para o futuro, para o passado, não. E dentro do que a gente está conversando aqui, muito relacionado à questão da mudança de era, muitas vezes, numa mesma vida, a história é reescrita. Quando, por exemplo, socialmente acontece uma guerra, os mongóis, os islâmicos, os ingleses invadiram a Índia, a história do que era o Veda, a história do que era a cultura védica, a história do que era o hinduísmo, ela é reescrita. Aí, tudo bem, nesse caso, nesse evento social, pode ser que o passado ainda tenha, digamos, mais vórtices, não tanto quanto numa vida pessoal. Tendo uma vida pessoal, a gente, no geral, não consegue fazer muito um retrospecto completamente aberto em relação ao passado. Por exemplo, você se formou na faculdade com 25 anos. É muito difícil, aí você se casou ali. É muito difícil você conseguir voltar para muito longe do que seria se eu tivesse nascido em uma outra família, do que seria se eu tivesse sido, se meu pai não tivesse morrido ou qualquer coisa assim, certo? Essa nossa capacidade de, digamos assim, reolhar o passado, ela tem uma certa limitação dos nossos canais mentais, que já estão minimamente estruturados no nosso sistema, ainda que isso não seja uma verdade absoluta, ela é uma verdade relativa, porque isso forma samskaras e vassanas na nossa mente. Isso dificulta que a gente consiga completamente reformular, de cabeça para baixo, o que a gente viu na nossa vida. A gente, às vezes, consegue olhar um pouco diferente, virar um pouco a cabeça para um lado, ter uma nova perspectiva, mas se essa câmera, nesse momento, ela for virada ao contrário, você vai ver uma realidade completamente diferente do mesmo ambiente, do mesmo momento. Então, para o passado. O passado, ele não é exatamente rígido, fixo e determinado de uma maneira histórica. Ele está sempre sujeito a uma interpretação de onde o nosso prana está indo. Eu não vou entrar aqui nos aspectos mais metafísicos, que isso, de alguma forma, reconstrói o passado. Porque isso é um papo muito metafísico, e não é o momento ainda de entrar nessas loucuras. Mas, de alguma forma, se muitas pessoas passarem a olhar o passado de uma maneira diferente, ele passa a acontecer no espaço-tempo de uma maneira diferente. Aí, pronto. Aí, a nossa cultura agora subiu as cadeiras, pulou das cadeiras, entrou em coma, e com certeza não conseguiu aceitar essa ideia de que o passado pode ser refeito a partir do presente. Mas, não estou falando em viagem no tempo, não, tá? Eu estou falando que, de alguma maneira, o passado é dependente do presente. E, por exemplo, o hinduísmo envolve muito o culto de deidades, e essas deidades envolvem a manifestação do prana, em algum sentido humano, também se relacionando a um prana mais sutil. E, se muitas pessoas se relacionam com essas deidades, essas deidades ganham potência, elas ganham poder, elas ganham capacidade de ação, o Shakti. E, se depois de um tempo, essas deidades, elas param de ser, digamos assim, receber essa alimentação de prana, elas perdem essa capacidade. O que eu estou dizendo? Por exemplo, a cultura maia. Existiam muitas deidades que eram capazes de ação em um determinado período, que, nesse momento, já não são mais, porque elas, digamos assim, não estão com bateria, não estão com prana. Se você pegar um telefone e for usar ele durante muito tempo numa era, um aplicativo, um Orkut, e depois ninguém mais usar o Orkut, o Orkut não pode ser mais livremente acessado por qualquer um, independente do momento onde ele está. Então, o prana, ele, de alguma forma, ele reconstrói o passado na medida em que isso ganha uma força crítica de massa. Isso não é muito simples de acontecer. No geral, historicamente, o passado, ele é meio rígido. Da mesma forma como o passado, para as pessoas, ele é minimamente rígido. Estamos vivos, sobrevivemos ao passado, vamos para o futuro, que no futuro a situação ainda é muito pior. O que isso significa? Se para o passado a nossa mente tem um campo probabilístico mais fechado, mais delimitado em termos de interpretação subjetiva em relação ao passado e reformulação do entendimento subjetivo do que aconteceu no passado, para o futuro o campo probabilístico é muito mais aberto. E é isso que é o de outros, de alguma forma, entre várias formas. Um aspecto importante do de outros é entender o presente como um campo probabilístico. Outro aspecto interessante do de outros é entender os campos probabilísticos do futuro. Muitas vezes se tem essa imagem linguística na historiografia de falar esse momento marcou a história e mudou o rumo da história. O que isso significa? Significa que as pessoas conseguem perceber um campo probabilístico delineado, encaminhando, e por mais que a princípio esse fosse o campo onde as coisas deveriam acontecer, determinados eventos transformam a direção do rumo da história. E aquele campo probabilístico, que era o campo probabilístico onde as coisas a princípio estavam se direcionando, eles pegam uma outra via que não tem nada a ver com o que era antes, de alguma forma, por exemplo, quando achava que, só para contextualizar, que os alemães, que os nazistas, ou como você queira chamar, que o Terceiro Reich ia ganhar a Segunda Guerra, se você não quiser chamar de Segunda Guerra, não tem problema, e de repente algumas coisas aconteceram e os aliados ingleses, aeixo, na terminologia aqui não é muita questão. É só por conta de um evento histórico que marcou a época, o dia D, o dia decisivo, aonde havia um campo probabilístico encaminhando para um lado, as coisas não estavam muito certas, naquele momento já havia uma possibilidade de ter um outro campo probabilístico, só que ainda estava muito Charlie Chaplin no meio da cena, com o pé por cada lado. Então o futuro, ele tem distintos campos de probabilidade, de vórtex, de desenvolvimento. Por que a palavra vórtex? Porque eles não são um campo homogêneo, linear, como só um vetor. Essas coisas, elas podem andar relativamente dentro do vórtex. De uma maneira onde o movimento vetorial, ele não explica porque parece, se você olhar vetorialmente, que uma coisa está indo para frente e para trás, mas se você olhar no 3D, aquilo não está indo para frente e para trás, aquilo está tomando uma outra dimensão aí. É de uma maneira onde você, com o tempo, uma coisa que antes parecia ser para a direita, e se você não pegar esse fator tempo, a coisa que parece ser para a esquerda, parece rolar uma certa esquizofrenia. Mas se você primeiro foi para a direita, virou, e tem o fator tempo no meio do caminho, e depois você virou à esquerda, isso é diferente de você só contabilizar com vetores. Então, por que um vetor é diferente de um vórtex? Porque um círculo é diferente de um movimento espiral. Então, o vórtex tem essa capacidade de fazer com que a gente tenha diferentes movimentos de certo e errado, que ao longo do tempo se transformam em certos e errados antagônicos com o do passado, mas como o fator tempo foi o fator vortético, nesse sentido de que ele tem a possibilidade de mudar o aspecto dimensional, a gente pode ser que fique tonto um pouco com isso, de repente na década do século XX, era errado a mulher votar no início do século XX. No final do século XX, era absolutamente certo que a mulher votasse. Se você pegar isso fora do vórtex, isso fica, digamos assim, meio burro a análise, porque o direito e o esquerdo, eles se batem dentro de um círculo, ou dentro de um plano 2D. Mas dentro de um plano 3D, muitas vezes essas coisas passam sem entrar em conflito direto. Ainda que elas estejam em sentidos contrários, elas não estão entrando em contradição. Então, a diferença entre o vetor e o vórtex é que movimentos contraditórios no vórtex não necessariamente geram contradição. Ótima definição. Mas, o que a gente está falando aqui? É que o futuro, ele tem diferentes campos de vórtex onde ele pode ser direcionado ao prana e, digamos assim, evoluir. A cada instante, isso está refazendo a imagem. Mas nos momentos críticos, é onde você consegue perceber, se eu saísse naquele momento, ou se eu ficasse naquele momento, toda a minha vida seria diferente. Isso está acontecendo a cada instante, tá gente? Mas, às vezes, esses vórtex já estão mais próximos e, digamos, a ponto de tensão, a energia crítica dos vórtex já não estão tão espalhados pelo fenômeno do espaço-tempo-karma. Bom, então o que isso quer dizer? No de hoje, a gente consegue entender um pouco melhor como o nosso karma pode evoluir para determinados campos de vórtex. Muitas vezes, esses campos de vórtex já estão próximos e isso não é uma questão tão grave. Mas sempre que a pessoa fala assim, nossa, eu tenho um momento muito importante na minha vida que eu estou sem saber muito o que fazer, porque parece que se eu for para um lado, minha vida vai tomar um mundo completamente diferente e se eu ficar aqui, ela vai ficar para um outro, que vai ser um mundo completamente diferente. É porque a gente consegue enxergar esses campos de vórtex de uma maneira dilatada, de uma maneira onde a gente consegue ver a distinção deles com clareza. cada signo, cada racha, cada graha, cada astro, cada nakshatra, cada mansalonara, cada qualquer coisa um de outros, ela representa um conjunto de elementos de prana. E normalmente esses elementos de prana não podem ser todos acionados ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente está entrando no racha, o sol está entrando no racha de touro em breve. O racha de touro, prichava, ele tem a característica de segurança, financiamento, eventualmente agricultura, nutrição, família próxima. São vários campos prânicos onde cada um desses pontos se desenvolve. Então, normalmente o prana não pode ir para todos os campos ao mesmo tempo, a não ser que a pessoa tenha muito prana para alimentar diferentes canais. Mas, no geral, o que acontece é que existem diferentes avenidas para que o prana, ele possa, digamos assim, escorrer e gerar uma relação de causas e eventos. Sempre que a gente está num ponto desse, o que a gente vai acionar dentro daquela era, dentro daquele dasha, em algum sentido a gente tem uma escolha. Algum sentido, no sentido de que existem alguns caminhos pré-determinados onde o prana está disponível para rodar. Eu estou aqui numa sala, onde se, digamos assim, eu quiser bater asa e voar, a chance disso acontecer é relativamente baixa. Ainda que com o yoga isso não seja uma coisa completamente impossível. Mas o ponto é, existem determinadas delimitações, estradas e avenidas para onde o prana pode fluir no futuro. E quando a gente tem mais entendimento delas, a gente, por exemplo, pode entrar num dasha que a gente vê que quatro das cinco avenidas parecem ser meio perigosas, mas você fala, se você, por consciência, clareza, por luz, direcionar o teu prana para uma das outras avenidas, não necessariamente você vai entrar naquele campo de, digamos assim, desconforto. Por exemplo, o signo de virgem. O signo de virgem, Kanyarashi, ele está relacionado a terapias, ele está relacionado a trabalhos repetitivos, enfadões, ele está relacionado a discussões, ele está relacionado a plantação, agricultura, no sentido de ser uma coisa que gasta muita energia, ele está relacionado a, eventualmente, animais caseiros de pequeno porte. Tudo isso são vias onde o prana pode se manifestar. Se, eventualmente, a gente vê que, por alguma razão qualquer, ou um rachi, ou um bava, ou uma casa, ou qualquer coisa, pode estar aflito naquele momento, a gente pode ter clareza por onde direcionar o nosso prana para que esse campo provar o ilisco, através da nossa atenção, através da nossa consciência, através da nossa presença, por mais que um desses vórtex sejam relativamente maiores em termos de probabilidades para onde acontecer, e outro seja relativamente bem fininho, e bem pequenininho, e, digamos assim, pouco provável, a nossa consciência e a nossa presença pode fazer com que essa, digamos, bolinha venha por esse canal e não pelos outros. Então, por que a gente deve, digamos assim, estudar o Diotis para o futuro? Diotis para o futuro ajuda a gente a entender para onde cada um desses vórtex, mais ou menos, tem a tendência de levar a gente. E, sabendo mais ou menos isso, qual dos caminhos que a gente vai, teoricamente, privilegiar? Não é o fato desse daqui, digamos assim, estar com um maior volume, um maior campo probabilístico, que vai necessariamente imprimir que esse necessariamente tem o que vai acontecer. Dependendo da nossa capacidade de presença e de não identificação com os grahas imediatos, a gente pode entrar no campo de vórtex relativamente menos provável, mas isso vai, digamos assim, requerer mais yoga, vai requerer maior capacidade da gente observar a nossa mente, as nossas emocionais, etc. O que o Diotis faz? O Diotis ajuda a gente a enxergar os vórtex. O que o yoga faz? O yoga ajuda a gente a ter mais habilidade para se manter dentro de um vórtex, porque esses vórtex, de alguma forma, eles podem colidir. Lembra que eu disse que eles não necessariamente estão tão separados assim o tempo todo? Então, se você achou essa sessão do karma vórtex muito demais para o teu sistema, isso faz parte daquelas sessões de deixar o nosso cabelo em pé. Mas ok, a próxima a gente vai falar sobre como existem diferentes visões do Diotis, e como isso é importante no nosso entendimento do para que serve o Diotis. Tá bom? Então, eu encontro vocês no próximo vídeo. Prepare-se para o incrível mundo do Diotis. Envie e-mail e vamos nessa. Namastê! Tchau, tchau!